Fala galera tudo bem eu sou Gustavo e hoje vamos ver a calmaria que o Tomioka temos ler do Kaito eu espero que gostem Tomioka é um personagem muito brabo é o link do vídeo já está na descrição e bora ver o TraxXL e o Bravo, o Beat, o Grushy e o Darko, bora no aparecer da lua criaturas então vão surgir na noite mais escura honra cheirá espadeira a gente foi de repente mas eu pude ver a gente não sabe o que é esse isso fez minha irmã dessa vida por mim então sozinho o meu ato o meu ato eu pensei que eu podia para deixar alguém mas com o papo eu desmai eu vou poner com a morrer quantos e não morrer Pra que eu sobreviva quantos mais terão que morrer Em meio ao mar de devaneios eu não posso ceder Ainda que ser um pilar eu sinto não merecer Eu não posso ceder O que que eu vejo na minha frente? Como que humanos até me protejam, unir? Me der ela pra matar a lideira de uma vez A sua irmã geral tá mais aqui Desista, hudas, kit, bate, isso não é ela Eu nunca pensei que veria O demônio é riscar a própria vida Pra proteger outra vida Não vou confiar em você A sua vida eu vou poupar Mas do inocente encostei E sem tirar Na katana Calma, o cara tá mostrando a voz agora Desse que eu tava perdido Me devanei Por quem ainda tá comigo Não terei medo Liberta a sua alma Eu defendo o Hashira Vejo para as águas Essa é a causa Acabou e tirou No katana aqui Ou sem mais dor Sabe dor Então olhem pra mim Liberta a sua alma Eu defendo o Hashira Vejo para as águas Essa é a calma Não mereço restar aqui Pois sinto que Como vocês não se aguentam Passadas eu devo mexer Tanjiro eu percebi Que é quem ainda tá aqui Devo proibir Essa é a calma Então a casa Apresenta seu dispenso Teto tem que falar Meia batalha Então Silêncio Fica previsível A medida que eu tá Meia batalha Friência de espanho Me se intermedite Do tipo do oceano Então Fecha o despertar Na mar Ele Partirá a escuridão Mesmo que eu morra nele Não Vai encostar sua mão Até o demônio mais cruel Pode teu coração Saiba que até o sol nascer De mim não passarão Nesse grande mar Perdi Ele almoça Porque ainda tá comigo Não terei medo Limitando as almas Eu defende o Hashira Vejo para as águas Esse é a calma Acabou e tirou No caderno aqui Ou sem mais dor Sabe dor Deu uma limpa Limitando as almas Eu defende o Hashira Vejo para as águas Esse é a calma Vamos ver Nós Nossa Mano Dário Grabe Galera Muito show Velho Tomeu que é muito brabo Galera Muito brabo Eu gosto muito dele Muito Incrível Então Esse sonsaço Aí combinou muito com ele Né Vê Calma Maria Com a água Grabe Muito show Curti muito Muito Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam que é um canal De compartilhar E até a próxima Tchau